Então galera, tem uma notícia boa e ruim para alguns, que eu tô a fim de parar com o meu canal, eu vou parar de gravar vídeos, se der certo eu vou pagar todos os meus vídeos, é porque não tá dando, não tô sendo mais motivado a fazer vídeos, alguns dos meus inscritos são legais, mas tem uns que estão me motivando a parar então eu vou parar e gravar, que chato, que parado, vou gostar, mas não tô mais motivado a gravar vídeos, então é isso, eu vou parar e gravar, vai ser o fim do canal, no KV-0001 Mentira, então galera, hoje é primeiro de abril, e é esse, se eu conseguir ganhar alguns, eu sei ver, comenta aí com o Talo, eu amo, eu vou rir demais, então, eu aviso que não é, não é, não é, caraca, eu odeio, tem milhões de haters que eu vou, tá gravando, que nem é rico, eu quero, vou falar pra vocês, que eu não tô pensando no vídeo, que eu não falo o tempo, eu tenho que sair, porque o outro dia eu vou estar lá trabalhando, então não vai ter pouco vídeo, mas não se preocupe, porque o canal vai parar nem, velho, então essa é uma brincadeira do dia 1º de abril, dia internacional da mentira, então é só isso, velho, então espero que eu gostar, e é isso aí, fui.